o 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 doente o 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 laranja comece a fazer sorteio de gift card fake na sua live eu já vi muita gente que fez isso e conseguiu crescer no youtube o o o laranja coloca aí no youtube agora coloca aí é é qual o nome é qual o nome ah esqueci o nome qual era o nome do meu canal mesmo laranja amiguinhos doida não não era amiguinhos doida era o outro mano tá o kart Based by is o o x o o O cara ficou puto porque não tiraram o Riki, tiraram ele. E o Naruto mandou matar o Riki pra ele entrar no squad. Mas o que eu fiz? Eu não sei. Acho que só pra você ser você. Matam o Riki. Ô Zé, o Lua comentou na live, fiquei tristão, tava tomando o cu, cê vai apanhar, Henrique. Então eu que passei o código, foi mal, Lua, viado. Se eu soubesse que cê ia acreditar, eu nem passava, mano. Eu jurava que cê ia perceber que era fake. Mentira, o laranja que ele tinha oprimido. Não é, viado. Eu falei, não, Lua não vai ser good acreditando no código. Pergunta se ele vai jogar. Foi o Ratiando que falou que pegou. Falei nada. Cê falou sim, seu badino. Tava bem, tchau. Mano, se eu pegar um de 30 eu vou usar, eu não vou sortear nada. Não, eu vou só se eu for pro Lua ajudar ele. Ou pro Dorgas. O Dorgas falou que ia recarregar e não recarregava até hoje. Nossa, laranja. Lembra dos amiguinhos doidos que nem falou assim, é... Que quando bater 50, ele ia fazer um sorteio. Calma aí, Lila. E bateu. Ele ia fazer um sorteio. É... Duas coxinhas da Iuda e um refri. E daí a gente ia colocar uma conta falsa nossa. Ia falar que ganhou um sorteio. Ia fazer um vídeo entregando a coxinha. E era mesmo, mano. Caralho, nós éramos muito gênios, mano. Ah não, mano. Coloca aí, por favor. Gato da baladinha. Show. Eu lembro do canal do Ratiando. Só não coloca porque tinha música aí. Fala que a... Não tem música não. Só não tem música. Que? Fala que é ele quando era criança. Que? Fala, bo... É Ratiando o quê? Não, é mal laranja. Não tem música. Só é o que falo. Gatinho o quê? Ô, viado. Coloca aí. Ô, viado. Gatinho o quê? Calma! Mano, o... É gato da baladinha. Show. É um gato caído. Cai ele? Não. Que porra é essa aqui? Oxi. Ah, eu queria tanto ver o meu vídeo de novo, mas... Por que o Rati? O que esse ninja quer? Ele quer o sal? Por que o Rati me tirou da lista? Não sei. Tirou o quê? Você tirou a... Ah, ele da lista. Eu não tirei no... Mas eu não tirei o Kawa ficar bravo comigo. Eu fiquei com dó com ele. Não, o Kawa ficou bravo comigo. Tá, mas ele realmente colocou a culpa. Cinco reais. Claro, é um dispecionando o pessoal. Ó, Kawa Kid. Não me culpe ele, não. Coloca aí, mano. Gato da baladinha. Show. Pô, eu sei quem termina. Ó, o Kawa aqui, ô. Ô, o Riki da noçada. Que era da noçada. Cadê? É o que eu tenho? Gema baixa. Aquilo lá, o grilo. Eu sei. Grilo. O mais branco que eu. O que que ele falou que eu vou apanhar, Henrique? O que que eu fiz da vida? Eu não sei. Nasceu, mano. O que eu fiz? Desde ontem, você não aprimeu a da laranja. Não, não aprimeu o senão. Aprimeu o Kawa. O Kawa é um bosta. Mano, quem que é esse Kawa, velho? Ô, burro. É aquele lá que namorava a guarda. Ah, eu sou o Tulano. É. Ah, sei. Parece um esquilinho. Parece que é idiota. É, o esquilinho é esse, meu. Especiona eu, Larissa. Especiona eu. Especiona eu. Especiona eu. Não. Ó, eu sou especiona o Henrique. Se ele colocar o cabelinho loiro. Tô dizendo que você não tá jogando comigo. Não é, viada. Que eu normalmente começo a live com o squad montada, já, mano. No caso, hoje tava eu, Luan e Rato. Aí o Kawa entrou no squad. O Henrique não tava. O cabelinho loiro e o peitoral do quê? Daí o Luan foi relogar. O Henrique entrou no squad. Daí eu falei, ah, mano. A gente já toca isso na escola. Deixa eu jogar. Eu nunca tinha jogado com o Luan. Daí o Kawa vai lá. Fica falando merda no meu privado. Ficou putinho. Chamaram eu, Dinho. Chamaram eu não chamo. Chamaram eu não chamo, não chamo, não chamo. Chamaram, hein. Agora, agora, eu especiono. Uma taxa, você especiona, não recuta. Que isso que é horrível ali, que é mentira. Tá linda. Agora, agora. Tá da hora, agora. Rathiana, uma bosta tá sua, Rathiana. O chinelo, você tem a porra do Danquimato e usa o chinelo A calçadão é da hora até O peitoral do gatunho é horrível, a barba é horrível Só o cabelo, a calça e o chinelo que tá da hora Você tem? Tem Você tem o peitoral, a barba e o sombra roxa? Eu tenho o peitoral que é a única coisa da hora O sombra roxa vai voltar algum dia na vida? Vai, não, não vai, tomara que não vou Não é que eu troquei ele, viado É que porra, mano Eu nunca joguei com o Kawa Não, com o Lua Daí tava o Rick e o Rato no squad Os caras que eu já conheço na vida real, que eu já sou amigo Eu não ia tirar um deles Mas foda-se a opinião dele também E o Codiguinho? Pô, desculpa Se eu soubesse que você ia acreditar, eu nem passava De boa, de boa Bora Eu só vou fazer duas Eu, 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 eu só vou fazer duas Bora jogar um country Bora Ai, ai, que delícia Você tem cheiro de moranguinho e da novinho De pneu queimado Não é nem isso não, Rick e o Codiguinho É que o Kawa é um cara que eu já jogo quase todo dia O Lua eu quase nunca jogo, mano Os moleque da rua Eu conheço meus amigos de 1 a 4, então Pra você jogar com eles Eu não ligo pro que ela tá dizendo, não Quem tá sentindo novela de laços de família? De dois mil É todo É que eu tinha que ficar na minha mão também, velho Que nem seu primo Saco Napo Saco na aberta Vai, vai Vai Fica uma baixada ali Olha lá, na aberta ali, ó É difícil jogar de gemma que tem Laura Não é não, nem já Não, não, Laura, não muda nada nem 500 Não sei se você sabe Tipo, quando eu miro, eu não gruda direito Tem cara comigo, de jeito doido Morri Não morreu, apertando no couro Ah, chamou um boot nas costas Olha só o boot finalizando eu no odd, velho Nossa Nossa, mano O Henrique fazendo zigue-zague vai pros caras Vem aqui, zapelão Eu dei dois socos nele Eu dei dois socos nesse hypeada aí Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Eu nem acredito que eu vou ter essa roupa Eu até hoje tô agradecendo o Laranjo pra eu Tá bom, Everton Mano Eu faria o mesmo que, mano Ah, então vaza, vai Vaza então, vai Pode sair, vai Pode sair da minha live então Pode tirar as suas contas de like Vai se fuder então Ah, vai ficar todo mundo na minha mão então Tomar no cu Tomar na cara aí Olha lá, irmão Os caras são tudo mestres, meu pivete Legal que todo mundo é mestre do time dele só porque eu sou mestre Descondensado Ô Laranjo, tá na minha maldade? Tava almoçado O Laranjo dá pra me salvar, né? Alivi dois renda com só um no deserto Descondensado? Tinha mais um repórter? Toma aqui, Cristiano, só pra ficar na minha mão pode sair então Nossa Os caras agora se revoltou contra a Mema Só porque eu não joguei com ele Não, contra a Mema e contra você Não, só porque eu não me conheço, aí fora Descondensado Ô Laranjo, se fosse você eu culpava o Henrique, mano Foi tudo culpa do Henrique Para amor Henrique, vou ser papo Ok, eu vou ficar do lado dentro, então vaza, pode vazar, tá atrasado já Sabe de que lado é o pico? E ele vai dar o dislike aqui com ele Pode dar o dislike, pode dar o dislike, não ligo não Se eu soubesse que os caras assim desde o início nem tinha virado amigo Eita, pô, amanhã já tá quase lambeiro, cara Far pull, far pull Certeza Mas é, viado O cara que, o cara que quer, que quer perder uma amizade porque não jogou uma partida com você Ai, fica arruxando aqui, mano Atira, para de correr, viado, fica aí Não, corre Não Você me salvou ou você me salvou? Ou não, né? Eu não salvo você Mentira Eu deitei dois com você, hein? Tendo nas costas, ele vai morrer, eu acho Marquei isso aí Muito difícil Decapa nesse aí, decapa nesse aí, o hypado Decapa! O cara tem vida infinita, mano! Todo mundo tá aguentando, cara! Nossa, o cara ruxou de doze, ele deu de só dois peitos Decapa nesse aí Para de fazer merda, Gabi Olha o de que eu tô subindo! Olha o de que eu tô subindo, hein? É curtinho, óbvio que eu tô estressado, viado Olha o que vocês vêm fazer, mano Porra, moleque, eu considerava pra caralho Vem, vem, ficar falando merda E me bloqueia só porque eu Não joguei com ele, mano E você depois ainda vem Continuar com esse assunto, mano É óbvio que eu tô puto, viado Olha o meu lado, mano Não fiz nada pra tá, pra vocês terem assim comigo Nada Não fez nada, viado Você veio tocar nas mãos Eu veio ficar falando um monte de coisa, não dá a ver, mano Não era pra ficar falando sobre esse bagulho, mano O cara quer perder a amizade por causa de um jogo, tudo bem É assim que a gente vê as amizades verdadeiras Mas não é, tipo, só porque você é amigo dele Que você precisa defender ele por uma coisa dessa Voltei O que você vê os piões? O que você vê hoje? O papai tá doente Papai tá doente Papai tá doente Camai sentente Os irmãos com pião Ó, tem um analógico ali Que nem Um Roda-Rodas pra gente tira dois filha da puta É de analógico, cara Quase derrubei o teirinho Tá no tiro Eu tô jogando pelo teiro Eu tô jogando pelo teiro Eu tô peando A gente vaiakinhar justamente aquilo do amigo e aí como é que eu tô achando o ai 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 cara do que dele cara doze dele ah não boa eu vei três deca para um ultimo ainda vei 3 com Maria Gusta 45 ai 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 eu perdi estrela ainda vai tomar no teu cu hein maluco vai tomar no teu cu 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 vai se fudendo vai se fudendo é mais engraçado eu tô jogando olha que eu tô maravilhoso nossa só falei que ia ficar puer não que ia matar sua família é tá bom eu falei que você ia matar a família tá certo não invento mano só para pô vai ficar arrumando pra minha cabeça eu não me impressiono mais com nada já tomei tanto chute nessa vida que menos um não vai atrapalhar não você eu ainda vou considerar mas eu não esquece pode vir defender e falar o que quiser um cara que quer acabar a amizade por causa de uma partida não é amigo não nunca foi eu sempre suspeitei que ele era falso é que eu tava bravo viado porque tipo do nada mano um moleque que eu sempre considerei que ia ficar que ia acabar amizade por causa de nada e você ainda tipo parecia que tava bravo comigo também mano por nada só que eu literalmente não tinha feito nada e se o Caio fala que é moleque o Caio falou e tá falado já vem todo mundo na costa aqui ninguém tá vendo aí eu já tenho um aqui na costa mata ele então né viada mata ele viada a viada cê tá de outro mas cê tá trolando hein rick se tu vai trolando já fala só vai aqui vim tô correndo tô correndo tô correndo boa 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 toco over rato ahhh salvou terminou minha kill lá óo terminou minha kill tá ajudando lá ó não não achei salvou tá salvo a laranja o cara já salvando Pode até tá aí, curta, mas mano, pensa isso, mano, foi feião que ele fez, mano, e bloquear, e parar de falar comigo, porque só que eu não joguei uma partida com ele, mano. Como se coubesse assim, mano, no squad. Posso até ter trocado ele, mano, mas isso não é motivo de acabar a amizade, não. Mano, olha o analógico, mano, puxante. Olha isso! Eu não consigo correr sem ele bugar, mano. Meu Deus, mano. Nossa, deixa eu baixar a manológica aqui, que tá travando. Também onde tá a manológica aqui? Por que outra tá, beijada? Isso aqui tá bonitinha. Mano, olha na minha senso. Minha senso tá horrível também, mas... Ah, o que mais tava prejudicando ali naquele cara era bugar o analógico. Não, pô, você anda aqui, mano. Nossa, minha gata, cara! Nossa, mano, ela quer ficar no meio, eu não tô jogando. Não, qual que é a chance de entrar dois boots nessa casa e ficar sentando o dedo? Olha aquela boteca, mano. Aprender a atirar ontem. Aí você depende... Pode ser. Quando você quiser também, eu coloco aqui. Não, Pluck, sai. Por favor, você tá me atrapalhando. Como que joga assim? Sai, Plucky. Sai, Plucky. Sai, Plucky. Crutinha, talvez eu consiga o meu celular... Vocês vão falar que eu tô mudando de assunto, mas é verdade. Eu acho que eu vou conseguir o meu celular dia 30 desse mês. Porque é BlackFight. Daí se o meu celular baixar de 200 reais. De 200, não de 800. Daí é coisa boa. Posso falar que tudo é culpa do Vini? Crutinha, na verdade a gente sempre soube que a culpa sempre foi do Vini. Em qualquer questão, em qualquer momento, a culpa sempre foi do Vini. Ainda não tá, eu acho. Ainda não tá, eu acho. Que talvez dê pra comprar. Se eu tiver baixado o preço daí, do meu A10. Se eu tiver baixado o preço daí, do meu A11. O doente ficou no gás pra me deitar. Tava bugando o rei não? Eu achava que não tava contando meus danos. Nem vi que aquilo ali era reino. Ah, os meus encens estão podres, hein?! Ô, Recuritada, nem estou prestando muita atenção na live meu celular, mas parou de travar a live? Ainda tá dando aquela travadinha chata. Ainda tá dando aquela travadinha chata. Caralho, eu dei um 3 na base, velho. ...double-kill. Tchau, tchau. 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 Um X1. Tchau. 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 Eu não vi um capa desses caras até agora Os caras acham que ta jogando capa pra ta segurando o dedo desse jeito Eu não sei o que já fez Ah mano, meus capa não conta Dei dois capa de branquinho Ai meu deus 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí Eu vou fechar a live aqui porque ele falou que quer conversar